Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre músicas, séries, séries e outros assuntos, então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo e ajuda muito. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre a terceira temporada de Eu Nunca, que chegou na Netflix hoje, dia 12 de agosto de 2022. Então, Eu Nunca ou Never Have I Ever, como você preferir chamar essa série, é uma série que eu amo muito, é uma das minhas séries favoritas originais da Netflix, e eu tava bastante empolgada pra essa temporada. E eu tenho muitas coisas pra dizer, eu quero conversar sobre muitas coisas com vocês, mas eu acho que, de forma geral, o que eu gosto sobre Eu Nunca é que a série consegue manter a sua qualidade, conseguiu manter da primeira pra segunda, da segunda pra terceira temporada, justamente porque a série entende o que ela é e ela cumpre o que ela se propõe a fazer. Então, eu tava muito precisando, eu acho, de uma maratona, de uma série, de uma temporada que eu gostasse, que me fizesse rir, que também me deixasse emocionada em alguns momentos, e que me entregasse a qualidade que eu tava esperando daquela produção. Porque eu sinto que, nos últimos meses, eu esperei muito de várias séries e acabei me decepcionando com algumas delas. Então, foi uma delícia maratonar esses dez novos episódios de Eu Nunca. Quando a terceira temporada começa, a gente tem a Devi, que é a nossa protagonista, namorando o Paxton. Os dois ficaram juntos oficialmente no final da temporada anterior, da segunda temporada. Inclusive, tem vídeo aqui no canal comentando a segunda temporada. Vou deixar o link pra esse vídeo aqui do ladinho, você pode assistir. Se você quiser relembrar algumas coisas, se você quiser, enfim, assistir esse vídeo, só pra saber o que foi que eu achei da temporada anterior. E a gente começa a nova temporada com esse fato estabelecido. Os dois são um casal. E eu achei que essa terceira temporada fosse, de novo, ficar brincando com o público sem entregar com quem a Devi, de fato, ficaria. Ah, a Devi vai ficar com o Ben ou ela vai ficar com o Paxton? Porque essa tem sido a dinâmica desde a primeira temporada. Os dois são as duas opções amorosas dela. E a gente fica sendo... a gente fica sendo jogado de um lado pro outro. Uma hora a Devi tá com o Ben, outra hora ela tá com o Paxton. E a gente não sabe, no final das contas, com quem ela vai ficar ou não. E ainda que a maior parte, a grande parte da terceira temporada gire ao redor da vida amorosa da Devi, essa temporada tira um pouco o foco desse triângulo amoroso. E isso tem um lado positivo e um lado negativo, na minha opinião. Então a Devi começa a temporada namorando o Paxton. Os dois estão juntos. Só que a série já começa essa temporada com uma discussão que é muito importante. Eu acho que tem alguns momentos nessa temporada em que a série propõe discussões bem interessantes e consegue fazer essas discussões que são questões sérias usando o seu humor, usando a sua forma leve de contar histórias. A primeira dessas coisas, provavelmente, é justamente o fato da Devi achar que ela não é boa o suficiente pro Paxton. Então as outras pessoas estão pensando isso também. Ai, por que que o Paxton está com uma garota como a Devi? Que na verdade é uma nerd, não é uma garota popular, não é a garota mais bonita da escola. Enquanto ele é essas coisas, né? Então, muitas pessoas acham que esse casal não faz sentido. Só que, acima de tudo, é a Devi quem, no fundo, ali no seu coração, acha que isso não faz sentido. Então a gente tem esse início de relacionamento ali dos dois. E tá ok, né? Tem umas coisas ali acontecendo, tem alguns conflitos. Mas esse relacionamento, ele acaba em determinado momento da temporada porque o Paxton vira pra ele e fala Devi, eu não posso ficar com você enquanto você não conseguir se amar. Eu não consigo gostar de você se você não gosta de você mesma. O que é uma coisa um pouco complicada e babaca de se dizer pra uma outra pessoa. Talvez, mas era o que a Devi precisava escutar naquele momento. Porque, de fato, se ela não se enxergasse da forma como ele a enxergava, ou se ela não enxergasse nela mesma qualidades e coisas positivas, esse relacionamento nunca ia funcionar porque ela sempre estaria insegura em relação a tudo isso. Então eu gosto dessa construção que a temporada faz de ir ao redor dos dois. E logo, a Devi conhece o Des, que é o principal interesse amoroso dela durante essa temporada. Então a gente tinha essa expectativa de que a temporada de novo ia focar em Paxton, mas aí tem o Ben, a gente, né, tem gente que torce pra um, tem gente que torce pro outro, mas a temporada tira o foco desse triângulo e coloca o foco na Devi com esse novo pretendente. E por que que isso é interessante? Eu acho que, como eu disse, tem dois lados. Ao mesmo tempo que eu senti falta de mais envolvimento do Paxton e de mais envolvimento principalmente do Ben, e a gente já vai falar dele ao longo desse vídeo, a minha questão positiva em relação a essa dinâmica é que, pela primeira vez na história de Eu Nunca, a Devi tá com uma pessoa que tem muito em comum com ela, em questão de família, de cultura, então ela tá com um garoto indiano. Tem até uma crítica social que a série faz em determinado momento, né, o Des vira pra Devi falar você é uma garota indiana que, na verdade, só quer namorar garotos brancos. Então existe essa crítica ali, o que é meio que verdade até aquele momento, até o narrador brinca com isso, né, a Devi realmente tava envolvida com garotos brancos até aquele presente momento. Minto, porque o Paxton, ele, na verdade, o pai dele é asiático, né, ele tem uma origem asiática, então ele não é 100% branco, mas enfim. A Devi não tinha essa relação com a cultura dela, né, ela olhava romanticamente pra outros garotos, mas tinha essa aversão com o que era semelhante, de certa forma, e a temporada vira isso contra ela e ela acaba gostando de um garoto que é da mesma cultura que a dela, que tem uma família aqui, assim como a dela, também tá ali tentando manter a cultura indiana viva, mesmo morando nos Estados Unidos, e eles se conectam de uma forma muito legal nesse sentido, mas também é interessante a Devi se envolver na maior parte da temporada com o Des, porque ele não estuda na mesma escola que ela, então ela percebe isso em determinado momento. O Des não sabe quem ela é, então o Des não sabe que ela não é uma garota popular, não sabe, enfim, os traumas que ela passou, as vergonhas que ela passou em público, e essa relação dos dois, essa dinâmica de relação entre eles, ajuda a Devi a crescer muito nessa temporada, então uma crítica que a gente tinha da Devi da primeira temporada pra da segunda, é que ela continuava fazendo muitas besteiras, sem levar em consideração o crescimento, o amadurecimento que a personagem tinha tido na primeira temporada. Parecia que esse amadurecimento não tinha significado muita coisa quando a segunda temporada começou. E aqui na terceira, eu já acho que apesar de de vez em quando, sim, a Devi cometer erros, ela é outra pessoa, ela realmente cresceu, ela realmente amadureceu, ela aprendeu com seus erros, e ela tem uma jornada de relacionamento com o Des, que colabora com isso. Então ainda que eu sinta um pouco de falta, bastante falta, de mais dinâmicas entre a Devi e o Ben nessa temporada, no final das contas, eu achei que foi muito importante tirar o foco disso, porque senão eu ia ficar sempre batendo na mesma tecla, sempre repetindo uma mesma coisa, uma mesma narrativa, e a gente ia começar a se incomodar com isso. Então a terceira temporada, tira o foco disso, coloca a Devi pra se envolver com uma pessoa que é importante no amadurecimento dela, mas eventualmente, pro final da temporada, os dois terminam. E o término foi bem sacana, porque acabou envolvendo a família, porque a mãe da Devi e a mãe do Des eram amigas, e a Devi e o Des terminam porque a mãe dele não quer esse relacionamento acontecendo, porque acha que a Devi é problemática demais, e a gente teve alguns indícios de que isso era uma questão pra ela ao longo dos episódios. E quando esse relacionamento chega ao fim, ainda que ele tenha chegado ao fim, e que bom que ele chegou, porque a gente tem outras torcidas aqui, a Devi amadureceu muito, a Devi precisava desse momento pra crescer, e pra aprender outras coisas, e pra se enxergar com outros olhos, e pra cumprir exatamente o que o Pattinson tinha dito pra ela que ela precisava fazer. Então ela precisava olhar pra ela de uma forma positiva, ela precisava se enxergar de uma forma generosa e gentil com ela mesma. E eu acho que o relacionamento dela com o Des faz isso pela personagem. Então quando esse relacionamento termina, ela tá num outro lugar, e ela consegue priorizar outras coisas. E aí eu tô falando primeiro da Devi, porque ela é a nossa protagonista, mas depois tem outras coisas que eu vou falar de outros personagens também. Mas aí quando a gente tá chegando ali no final da temporada, a Devi recebe uma oportunidade bastante interessante, que poderia ser muito importante pra carreira dela, né? Que é essa oportunidade de estudar numa escola especial, numa escola pros melhores alunos, né? Apenas os melhores alunos de outras escolas entram nessa escola ali, no estado do Colorado. e uma coisa que é bem interessante nessa temporada é a passagem de tempo, né? A gente tem 10 episódios de meia hora e nem todas as séries conseguem demonstrar que tem um tempo considerável passando nessa configuração de episódios, mas eu nunca fiz isso muito bem nessa temporada. Então a gente consegue entender que o tempo tá passando, entender que a Devi namorou o Paxton um tempo e depois ela namorou o Des um tempo e quando a gente chega no final da temporada a gente já tá no final do ano. Ela terminou o terceiro ano do ensino médio nos Estados Unidos são quatro e ela tá se preparando pra ir pro seu último ano, pro seu senior year e ela recebe essa oportunidade de estudar numa nova escola. Inicialmente ela não quer mas a mãe dela decide visitar a escola com ela e ela quase aceita mas eu acho que é o desenvolvimento que a Devi tem ao longo dessa temporada principalmente que faz ela perceber que ela tá cansada de fazer as coisas na vida dela só pensando no futuro e essa é uma ótima lição pra gente também. A Devi chega no final da temporada e ela percebe que ela precisa viver o presente ela percebe que não adianta ela ficar só esperando o futuro e querendo ser uma pessoa diferente no futuro ela tem que estar ali vivendo a sua vida vivendo esse momento presente eu acho que essa reflexão pra personagem é muito, muito interessante. E isso acaba levando ela de volta pro Ben no final da temporada de um jeito que me deixou muito satisfeita então assim como eu disse o Ben acabou ficando bastante afastado da Devi de forma romântica na maior parte da temporada isso me entristeceu em alguns momentos porque eu sou muito teen Ben eu amo o Ben e eu adoro ele com a Devi eu adoro os dois juntos e eu estou torcendo pra que eles sejam o casal endgame dessa série e eu tava um pouco incomodada porque ele tava bem distante da Devi, né ao longo dos episódios ele começa namorando a Anisha e não dá certo esse namoro logo de cara e sobre a Anisha especificamente a gente vai conversar daqui a pouco tenho várias coisas pra ver sobre ela mas então o Ben nessa temporada na maior parte do tempo ele tem um desenvolvimento bastante pessoal ele tem um episódio dedicado a ele o episódio 6 e a gente tem de novo o Andy Sandberg voltando pra narrar e esse episódio foi muito bom na minha opinião porque a gente já tinha reparado no começo da temporada que o Ben tava ali sofrendo de ansiedade querendo se cobrando muito porque ele queria entrar na faculdade dos sonhos dele que é a Colômbia e queria agradar o pai dele queria deixar o pai dele orgulhoso e ele tem um colapso nervoso depois de estudar muito e comer muito mal né se alimentar muito mal esse episódio meu Deus do céu primeiro que eu acho que ele de novo aborda uma questão muito sensível muito importante muito significativa de uma forma muito bem humorada né acho que é o ápice de eu nunca na hora de fazer isso faz muito bem nessa temporada em alguns momentos e esse é um ponto forte pra mim e esse episódio me arrancou gargalhadas eu passei mal de rir e eu gostei muito que esse episódio aproximou o Ben e o Paxton de um jeito que eles nunca tinham se aproximado antes ao longo da série e gostei também que o foco não tava na Dave né a série colocou em pauta os conflitos dos dois tanto do Ben quanto do Paxton e como eles poderiam se ajudar e ser amigos e eu gostei muito disso muito mesmo e a gente tem esse episódio que é maravilhoso e um desenvolvimento do Ben enquanto personagem porque ele precisa aprender nessa temporada que não adianta ele se cobrar tanto ele precisa dar uma relaxada porque senão ele não vai conseguir e aí ele passa o restante dos episódios focado na matéria letiva que ele escolheu né pra fazer na escola que é artes ele aprende a se expressar expressar seus sentimentos através de artes que é uma coisa na qual ele não é bom e ele sempre é bom em tudo então é um grande desafio pra ele mas no finalzinho da temporada o Ben percebe que ele ainda tem sentimentos pela Devi e meu coração eu já tava assim nossa se a série voltar no final da temporada a colocar os dois juntos não vai ser nem satisfatório porque manteve os dois a temporada toda afastados mas a série faz isso tão bem porque quando o Ben descobre que a Devi vai se mudar ele fica mexido ele fica mexido ele fala putz não quero que você vá não quero que você vá porque eu vou sentir a sua falta e nesse momento a Devi tá num lugar tão legal porque ela percebe muitas coisas a Devi tem um crescimento muito bom nessa temporada porque nesse momento ela também acabou de perceber o papel que o Paxton teve na vida dela então ela entende que o frio na barriga as borboletas no estômago que ela sentia pelo Paxton foram embora porque ele foi muito importante na vida dela pra ajudar ela a lidar com a morte do pai e esse é o arco da Devi desde a primeira temporada o quanto a morte do pai impacta nela no emocional no psicológico dela e ela percebe que o Paxton foi importante pra isso porque durante todo esse tempo ele foi um sonho pra ela mas no fundo eles não tinham muito em comum eles não faziam muito sentido e eu gosto de como a série constrói isso ali na reta final da temporada e eu posso estar errada posso estar mas eu acho que a terceira temporada realmente colocou um ponto final na história da Devi com o Paxton eu acho que agora a gente não não precisa mais contar com o Paxton aparecendo na próxima temporada que é a última né, a quarta como um interesse amoroso pra Devi eu acho que agora o Paxton vai estudar na faculdade dos sonhos dele no estado do Arizona e a Devi vai ter um desenvolvimento amoroso nesse sentido provavelmente com o Ben porque depois que ela tem a realização de que ela não quer estudar numa escola chique longe de Santi que ela quer ficar ali com as amigas dela com a mãe dela ela usa o vale sexo que o Ben deu pra ela quando ela termina o relacionamento com o Des meu Deus do céu eu tive um colapso eu não estava esperando por isso eu achei que a série talvez fosse colocar os dois romanticamente ali só e eu não ia curtir muito isso porque eu não tinha tido um desenvolvimento pra isso mas eu gosto muito que a temporada acaba com os dois juntos mais juntos porque a Devi decidiu perder a virginidade dela com o Ben e aí eu acho que isso vai criar tantos conflitos e tantas situações interessantes pra próxima temporada que eu estou muito animada eu espero muito de coração que na próxima temporada a gente não tenha essa dinâmica de triângulos amorosos eu quero ver o relacionamento da Devi e do Ben sendo desenvolvido é o que eu quero pra próxima temporada tudo pra mim vamos conversar agora sobre os outros personagens e os outros artes da temporada como sempre eu gosto muito do que a série faz com as histórias da família da Devi eu acho que é muito legal a série introduzir mesmo as questões das jornadas dos problemas familiares da Devi e não só problemas que giram ao redor dela mas as questões individuais das outras integrantes da família dela também toda a questão da Kamala e da avó da Kamala ter terminado o relacionamento com o Prashan que era o noivo dela e eu gostava dos dois juntos eu gostava do Prashan tava até torcendo ali pra eles se resolverem mas nessa temporada a Kamala começa a namorar o professor da Devi o Sr. Kay e tem toda a dinâmica da avó dela não aprovar esse relacionamento e de como elas precisam desenvolver a vida delas e como a Kamala precisa encontrar a sua independência pra fazer a avó enxergar que ela pode ser feliz e que esse cara é um cara que vai cuidar dela e vai fazer o que precisa fazer pra fazê-la feliz se eles acabarem juntos eu gosto muito disso gosto também da mãe da Devi de como ela tem as suas questões nessa temporada então ela sofre ainda pela morte do pai da Devi e quando ela precisa de uma amiga ela faz ali uma amizade com a mãe do Des e ela também percebe que essa amizade não tá sendo uma boa amizade que ela é mais um projeto de caridade pra mãe do Des do que de fato uma amiga mesmo então ela consegue se libertar disso e eu gosto que ela consegue defender a filha e ficar do lado da filha quando é necessário ao longo da temporada toda então pra mim o núcleo familiar da Devi também tá muito legal nessa temporada gosto demais e aí eu tenho só uma questão complicadinha pra mim pelo menos com os desenvolvimentos das histórias das amigas da Devi da Eleanor com o Trent eu até gosto eu acho que a série até consegue fazer um desenvolvimento legal são dois personagens que eu não gosto tanto eles são muito caricatos né eles são muito tem uma personalidade diferente cada um tem a sua mas duas personalidades muito caricatas demais e aí isso me irrita um pouco mas eu acho que por isso acaba fazendo sentido eles estarem juntos eles conseguem ali ter um desenvolvimento bacana considerando que eles são personagens coadjuvantes né não tem realmente tanto espaço assim de tela mas o que me incomoda de verdade nessa temporada é o desenvolvimento da Fabiola ela começa com a namorada dela na temporada anterior no primeiro episódio esse relacionamento acaba por um motivo de enfim namoro à distância ela muda do outro lado do país e claramente a série só coloca essa situação aqui pra poder desenvolver as outras coisas pra personagem na temporada o que me deixou animada porque quando eu percebi que a série ia colocar a Anisha como uma um interesse amoroso ali pra Fabiola eu falei putz pode dar certo pode ser legal interessante gostei gostei que a gente tem a Anisha aqui sendo uma personagem bissexual e talvez a série desenvolva isso pra ela de uma forma interessante mas eu não acho que isso aconteceu eu acho que as duas tem um desenvolvimento de um relacionamento super esquisito fiquei triste quando elas mesmas percebem que não tá fazendo sentido e aí elas terminam e a Fabiola já começa a se interessar por Adson que eu acho que é uma pessoa não binária então eu acho que a Fabiola acabou pulando de um relacionamento pro outro nessa temporada e eu sinto que ela merecia mais eu sinto que talvez se a série tivesse realmente investido na Fabiola com a Anisha como um casal isso pudesse ser muito legal foi a impressão que eu tive talvez nem todo mundo vai concordar comigo mas eu fiquei animada pra ver elas sendo algo elas tendo algo e algo sendo desenvolvido entre elas e eu acho que isso não aconteceu de uma forma satisfatória eu esperava mais e daí de repente do nada a Fabiola já enfim tá ali com a com a Adson e tem muitos acontecimentos da vida da Fabiola na série nessa temporada que são só mencionados então ah ela tá ali namorando a Anisha já faz um tempo mas a gente não vê muito disso só vê quando começa a dar errado ah ela perdeu a virgindade no final da temporada ela diz isso pras amigas e também não teve um desenvolvimento pra ela que eu acho que poderia ter tido e seria bem legal de ver então essa eu acho que é a minha maior crítica em relação a essa temporada essa foi a terceira temporada de Eu Nunca acho que eu falei tudo que eu tinha pensado em falar pra vocês e aí eu tô muito animada pra última temporada porque a série vai ter uma temporada final então a quarta temporada vai ser a última e aí isso é legal porque a gente tem uma temporada pra cada ano do ensino médio nos Estados Unidos como eles são quatro então o último ano o Senior Year vai ser na quarta temporada e aí muita coisa muito legal pode acontecer acho que a Dev teve um desenvolvimento de personagem muito legal quero ver pra onde vai esse novo essa nova situação entre ela e o Ben porque os dois transaram no final da temporada aparentemente ele ficou subentendido mas a gente só vai ver isso na próxima temporada e pode ter sido horrível pode ter sido incrível não sei o que a série vai fazer com eles e eu tô muito animada porque eu amo os dois como eu já falei pra vocês e acho também que a série conseguiu tirar ali o foco do Paxton porque agora ele se formou e ele vai estudar então vai ser uma repaginada interessante pro ano final mas espero também que a gente veja um pouquinho do Paxton pelo menos indo visitar em alguns momentos porque é um personagem importante pra história também e enfim tô animada pra ver o que a série pretende fazer na sua última temporada e uma informação que a gente tem da próxima temporada é que o Michael o Cimino de Com Amor Victor Love Victor vai fazer parte do elenco aparentemente ele vai interpretar o Ethan que vai ser um skatista e um novo estudante ali no colégio um galã novo que vai aparecer mas é só isso que a gente tem de informação talvez ele seja também um interesse amoroso pra David de alguma forma mas eu espero que a série simplesmente não substitua um triângulo amoroso por outro entendeu tô animada mas espero que a série foque nessa última temporada em se envolver David e Ben porque eu sou David e Ben desde o primeiro momento e serei até o final não importa o que aconteça enfim espero que vocês tenham gostado de me ouvir falar sobre essa temporada comentem o que é que vocês acharam me contem as opiniões de vocês variadas quero ler tudo e vou respondendo e se inscrevam no canal se vocês não se inscreveram lá no começo vou deixar vários videozinhos interessantes aqui do lado pra vocês assistirem se vocês gostaram desse vídeo aqui e é isso compartilhem com os amigos que assistem Eu Nunca pra gente surtar junto eu amei essa temporada foi tudo pra mim de verdade era exatamente o que eu tava precisando obrigada por terem me assistido um beijo grande e a gente se vê numa próxima e a gente se vê e aí e aí Obrigado.